Estou falando aqui, Pedro Alsten quer saber por que você brigou com as mulheres frutas? Eu não briguei com as mulheres frutas, lembra da época das mulheres frutas? Melão, melancia, melancia, não, não briguei, moranguinha, eu falo com a moranguinha até hoje, a moranguinha fez até aniversário, ela está na fazenda, conheço, não é, porque o que acontece, o funk sempre teve essa coisa de troca, a gente retrucar uma música com a outra e tudo, na época elas chegaram chegando, enfim, tudo assim, é marketing, gente, a gente está aí, é marketing, e aí começou, veio a melancia, depois veio o melão, o melanguinho, na terceira fazenda, moranguinho, sumiu ela, mulher melão, mulher jaca, teve jaca mesmo? Teve, teve, teve jaca, eu falei de isolação, teve sim, que é a Ione, mulher maçã, mulher maçã, que até dançou com o Catra, depois ela começou a cantar, e aí na época o estouro delas, mulher uva, isso, é, veio vindo jabuticá, veio vindo, e na época assim, elas estavam no auge, mulher jaca foi foda, pô, fico imaginando a mulher jaca, cheia de caroço, porque jaca é uma coisa gostosa, mais grande, né, mulher melancinha, mulher melancinha não dá para comer sozinho, tem que dividir com alguém, né, mulher melancinha, pensaram que eu conheci a mulher melancinha, era toda séria, mulher melancinha, e aí o que acontece, eu não, aí na época, né, o Crel, que começou com a melancinha, na época das frutas, né, que veio, e na época, tipo assim, a gente fez uma música falando delas, tipo assim, mas não falando mal, a gente só fez uma música que viralizou e deu muito bom. Como é que era a música, dá só uma palhinha, vamos ver, vamos ver se ela vai cantar pelo menos um pedacinho, não falando mal, vamos ver o que que ela fez, como é que eu falei. Não, mas eu não falei mal, só fiz na mão, faz a musiquinha, dá uma palhinha, vai, dá uma palhinha, vai. Jaca. Jaca. Puta. Vai lá. Jaca, melancia, qual é? Moranguinho e melão, não é isso que o homem quer. Jaca, melancia, qual é? Moranguinho e melão, não é isso que o homem quer. Sou a valesca, eu sou a mulher, fruta tá na feira, buceta que o homem quer. Coisa linda. Que coisa maravilhosa. Acabou a palhaçada, ninguém aguenta mais, a fruta às vezes estraga. Jereca não quer demais. Que coisa maravilhosa. Que coisa, são dez e meia, são dez e meia, são dez e meia, mulher estuda. É porque elas ficaram... Meu Deus. Tá mal, as mulheres... Qual foi a que ficou mais invocada? Moranguinho deve ser subido às paredes, porra, porque é Moranguinho, Moranguinho é bonitona, né, bicho? Moranguinho, porra, bonitona. Mulher jaca eu não conhecia, Mulher jaca... Mas aí, não, mas eu vou te falar que na época foi só uma, tipo assim, gente, foi uma música brincando, elas estavam em alta, né, e... Aí ficaram poladas. E ficaram poladas, não todas, né, mas assim, na verdade, na época que isso deu mais foi o Krell, que fez até uma música, e acho que também na época... Ele fez uma... Ele fez a resposta, como é que foi a resposta dele? É, não sei, que eu não lembro, nem estourou, não. Agora conta pra gente um pedacinho. Não, eu juro, se eu soubesse, eu cantava. Eu já tô até imaginando, hein. Não, mas ele acabou naquela época comigo, me chamando de velha, que eu tinha que me aposentar. O Krell? Isso. Ô, qual é a Krell? Ô, Krell, porra... Popozuda é popozuda, meu irmão. Popozuda é... É clássico. Mas eu não liguei, não. Popozuda é, como é que se diz, é o gosto do brasileiro, né, bicho? É, é verdade. Cerveja, é... É, quem mais que o brasileiro gosta é cerveja... Feijoada. Feijoada. Eu não liguei, não. Tipo, na época foi de boa, enfim, não foi uma questão de querer diminuir ninguém. Foi a questão mesmo que elas estavam em alta e a gente tem que caminhar, pegar, surfar ali na onda. E a gente surfar na onda, musicalmente. Qual...